Música Moscou vou acolhe o primeiro torneio internacional experimental de ginástica rítmica Divine Grace. O evento é a criação da campeã olímpica de Atenas 2004, Alinda Kabaeva, e foi graças à sua fundação de caridade que este ousado projeto ganhou vida. Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas ao nosso primeiro torneio experimental internacional de ginástica rítmica Divine Grace, disse, e que os participantes neste torneio são representantes de 13 países, agradecendo a todos por terem encontrado tempo para se prepararem e viajarem até aqui, assim como por estarem à altura do desafio. Alguns dos ginastas mais condecorados dos últimos anos apoiaram esta ideia de criar novas competições. Os ginastas convidados estão a competir num evento composto por quatro aparelhos, que será realizado de acordo com os regulamentos de 2001-2005 e dos regulamentos que entrarão em vigor a partir de 2022. Esta simbiose permite prestar mais atenção à dificuldade de execução, disse a campeã olímpica, que explicou que quando estava a assistir aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, parou que algo não estava bem, que não conseguia compreender bem o quê, mas que se apercebeu que as regras da ginástica rítmica tinham sido fortemente simplificadas e que os elementos difíceis tinham sido removidos, e em resultado a ginástica deixou de ser tão espetacular e única como sempre tinha sido. Com o arco, a campeã mundial de júniores da Rússia, Lala Kramarenko, conquistou a liderança com uma execução sem falhas, garantiu 36,65 pontos. Quatro pontos atrás estava Ana Kamershikova, da Bielorrússia, e no terceiro lugar Marina Malpica, do México. No exercício da bola, mais uma vez, ninguém igualou a representante da Rússia, Lala Kramarenko, que incluiu uma rotina com o seu nome na demonstração, tendo conseguido 71,95 pontos no final do primeiro dia do torneio. Sentada em segundo lugar após a pontuação global, ficou a Bielorrússia, Ana Kamenshikova. Kitiven Arbolichville, da Geórgia, conseguiu subir ao terceiro lugar. Após a demonstração com a bola, partilhou as suas impressões sobre a competição. Disse ter apresentado a sua nova demonstração, e que a realizou pela primeira vez, e disse que lhe pareceu espantosa. O vencedor do torneio será decidido em Moscouvo, a 17 de dezembro, com base nos desempenhos globais com os quatro aparelhos.